Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Enfrente de legislação do SUS. Hoje vamos estudar a Lei 8.142 de 1990, que despenca nas provas. Então já pega o seu bloquinho de notas, porque eu vou te trazer dicas cruciais para a sua aprovação. Vamos ver aqui a parte teórica e também algumas questões para você ver como este tema pode ser cobrado na sua prova. Neste vídeo você está vendo apenas uma pequena parte de todo o conteúdo que envolve a legislação do SUS. Você vai ver aqui um conteúdo sobre uma única lei, mas nós temos várias leis, portarias e resoluções que você precisa estudar para se garantir na hora da prova. E para você ter o estudo completo de toda a legislação do SUS, inclusive do conteúdo desta aula, você tem à sua disposição lá no nosso site o nosso e-book com estudo completíssimo e atualizado de toda a legislação do Sistema Único de Saúde. São 206 páginas de muito conteúdo com a teoria completa e atualizada, além de mais de 190 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar sem dúvidas sobre SUS e é o suficiente para você gabaritar qualquer questão. E lá no site você também encontra o nosso curso Manual do SUS, que é um curso completo de legislação do SUS, com várias videoaulas, materiais de apoio, audioaulas, meus suportes, suporte técnico da plataforma, certificado. Então acesse o nosso site porque nós temos vários materiais que são indispensáveis para a sua aprovação. Acesse agora em frenteinformagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, vamos em frente! Bom pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos aqui ver a Lei 8.142 de 1990. Eu preparei uma revisão geral aqui para vocês, inclusive com algumas questões, para a gente conseguir realmente dar sentido ao que você está estudando. Quando você vê uma questão, você consegue ver na prática como que aquele conteúdo se aplica na sua prova. Essa aula vai ser dividida em duas partes porque a gente vai ver que a Lei 8.142 de 1990, ela dispõe sobre dois conteúdos. Primeiro, sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. E segundo, sobre as transferências entre as esferas de gestão dos recursos financeiros na saúde. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e depois eu chego aqui para você no canal com uma outra aula estudando a segunda parte desta lei que trata aí dos recursos financeiros na saúde. Então, prosseguindo aqui para o nosso estudo, como eu falei para vocês, esta Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 é uma lei que dispõe sobre a participação aqui da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Então, são dois aspectos aqui que a gente encontra dentro desta lei. O principal, que é o mais cobrado, inclusive, é essa parte aqui de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. A gente escuta muito falar que o usuário do serviço de saúde tem direito de participar da gestão do SUS, mas talvez você fique se perguntando como que isso vai acontecer, em que espaço o usuário do serviço de saúde consegue participar da gestão do SUS. E é sobre isso que esta lei vai dispor. Esta lei vai falar para nós em que espaço o usuário do serviço de saúde se encaixa aqui para conseguir ter voz e participar da gestão do Sistema Único de Saúde. E aí, a lei vai trazer também sobre as transferências intergovernamentais, ou seja, entre as esferas de governo, de recursos financeiros na área da saúde. A gente sabe que tem verba que sai lá do Ministério da Saúde, que é repassada para os estados, para os municípios, para desenvolver as ações relacionadas à área da saúde. E dentro dessa lei, a gente vai ter os critérios de alocação desses recursos, quais são os critérios que os municípios, os estados devem atender para receber os recursos financeiros que vêm lá do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde. Então, é uma lei muito importante, por isso que ela é bastante recorrente em provas também. Então, o primeiro passo é você saber sobre o que essa lei dispõe, porque isso realmente cai em provas. trouxe para você um exemplo de questão que apenas exige o conhecimento de você sobre o que essa lei aborda. Então, olha só essa questão aqui comigo, da Banca Ibade, para o cargo de técnico em saúde bucal, mas a gente sabe que SUS é um tema que cai para todos os cargos da área da saúde. Então, aproveite essas questões, porque isso aqui cai para todo mundo, beleza? Existem algumas leis que estabelecem conceitos, princípios e diretrizes, fundamentação legal no sistema único de saúde. A lei que delibera sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde é a... E aí nós temos as opções. Então, olha só o enunciado. Ele está te perguntando qual é a lei que fala, né, que delibera sobre essa participação aqui da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Você é aluno em frente, você acabou de assistir essa aula, a resposta certa vai saltar dos seus olhos, porque você vai se lembrar das disposições que a gente tem dentro dessa lei. Então, você já vai ver aqui as opções. Lei nº 12.466, de 2011. Essa lei aqui não se aplica. Essa lei é uma lei antiga aqui, que trouxe alterações dentro da lei orgânica da saúde para dispor sobre as comissões intergestores do SUS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde sobre a composição desses conselhos. Então, não é uma lei aqui que fala sobre a participação da comunidade no SUS, tá? A Lei 8.080, a gente sabe que é a lei orgânica da saúde. Essa lei vem para dispor em todo o território nacional sobre as condições aqui para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Vai trazer sobre a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Então, também não é uma lei que dispõe aqui sobre essa participação da comunidade. A gente tem, então, a Lei 8.142, de 1990, que vai saltar nos seus olhos, porque você já deve saber que este aqui é o nosso gabarito, porque é justamente a lei que trata aqui da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Letra D, Lei nº 3.080, de 89. Isso aqui simplesmente não existe, tá? Não existe uma lei com esse número. E letra E, Lei nº 7.508, de 2011. Olha só como as bancas gostam de confundir, né? Porque, na verdade, não seria lei, tá? O que a gente tem aqui é o Decreto 7.508, de 2011, que é um decreto que vem também para tratar da organização do Sistema Único de Saúde, do planejamento da saúde e da articulação aqui entre as esferas de gestão. A gente já tem aqui aula no canal sobre esse decreto, beleza? Então, a banca aqui trocou a palavra lei por decreto para te confundir, obviamente. Então, gabarito letra C é uma questão super simples, mas se você não sabe simplesmente o que dispõe essa Lei nº 8.142, de 1990, você já dança aqui nessa questão. No primeiro artigo desta Lei nº 8.142, nós já vamos ver quais são os espaços de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Em que espaço o usuário, de fato, se encaixa aqui para fazer essa participação, tá? Então, de acordo com o primeiro artigo desta Lei, o Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei nº 8.080, de 1990, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Primeiro fala que isso vai acontecer em cada esfera de governo. Então, a gente vai ter essas instâncias colegiadas, tanto no nível federal, estadual, quanto municipal. Então, em cada esfera de governo, a gente vai ter uma instância colegiada, ou seja, a gente vai ter Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Isso vai acontecer em cada esfera de governo, beleza? Depois, fala que são instâncias colegiadas. E aí, talvez você se pergunte, professora, o que é uma instância colegiada, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender também esse termo, né? A instância colegiada é um órgão colegiado, ou seja, é um órgão que é composto aqui por mais de uma pessoa. No caso do SUS, as instâncias colegiadas, elas são representadas, são formadas, né? Por pessoas que representam o governo, a sociedade civil, os prestadores de serviço da saúde e os profissionais da saúde. Então, se é uma instância em que a gente tem a participação de várias pessoas, essas pessoas estão representando alguma coisa. No caso do SUS, as instâncias colegiadas trazem essas representações sociais. Então, dentro de uma instância colegiada no SUS, a gente precisa, inclusive, ter representantes do governo. Para trazer o lado do governo, a gente precisa de representantes dos usuários do serviço de saúde, que é justamente a forma de participação deles. A gente vai ter os prestadores de serviço e a gente vai ter também ali os profissionais da saúde, tá? Essas instâncias colegiadas são importantes por quê? Porque permite justamente a participação de diferentes segmentos aqui da sociedade na tomada de decisões. Então, são instâncias que garantem que as decisões sejam tomadas aqui de forma democrática e transparente. No caso do SUS, as instâncias colegiadas têm a função da participação social. Então, a população tem voz e participação na gestão do SUS. Tem a função também de trazer o controle social. Então, essas instâncias atuam como um mecanismo de controle da sociedade, fiscalizando aqui a execução das políticas de saúde. Também atuam na defesa da cidadania. Então, as instâncias colegiadas trabalham aqui pela defesa dos direitos da população na área da saúde. Então, são um instrumento importante aqui de democracia e de participação social. São instâncias que contribuem para a construção de um SUS mais forte e eficiente. Então, são alguns exemplos aqui de instâncias colegiadas. A gente viu que a gente tem a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, que isso vai acontecer em cada esfera de gestão. Então, no âmbito nacional, a gente vai ter o Conselho Nacional de Saúde e também a Conferência Nacional de Saúde. No âmbito estadual, a gente vai ter o Conselho de Saúde Estadual e mais também as conferências aqui estaduais de saúde. Então, a gente tem em todas as esferas de gestão, conferências estaduais de saúde. Da mesma forma, no âmbito municipal, a gente vai ter o Conselho de Saúde Municipal e as conferências municipais de saúde. Então, isso acontece em todas as esferas de gestão. Então, em todas as esferas de gestão, a gente vai ter Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Trouxe também um exemplo de questão que cobra justamente o seu conhecimento sobre a existência dessas instâncias colegiadas. Então, dá uma olhadinha aqui comigo nessa questão da banca IBAD. Assinale a alternativa que corresponda ao que é preconizado como instâncias colegiadas no artigo 1º da Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Então, olha só. Se você é aluno em frente, você vai simplesmente pegar essa questão. Na hora, você já vai aqui destacar essa parte que fala das instâncias colegiadas. Você já vai lembrar logo de cara do conteúdo. E aí, você vai lembrar que as instâncias colegiadas aqui dentro dessa Lei 8.142, de 1990, são a Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde. E aí, vamos então para as alternativas. Letra A, Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Olha só, já estamos diante do gabarito, porque são justamente essas duas instâncias colegiadas que a gente tem dentro do SUS, beleza? E aí, você vai eliminar, obviamente, as outras afirmativas. Letra B, Conselho de Saúde, sim. Comissão Intergestora Bipartite, não. Isso aqui é um fórum de negociação entre os gestores do SUS, tá? Não envolve aqui a participação de usuários. Letra C, Comissão Gestora Bipartite e Tripartite. Na verdade, não é uma instância colegiada, mas a palavra aqui também não seria Comissão Gestora, mas sim Comissão Intergestores. Letra D, Conferência de Saúde, sim. A gente viu que faz parte. E Conselho Nacional de Secretários de Saúde, não. Porque o Conselho Nacional de Secretários de Saúde é um conselho que envolve a representação apenas de governo, tá? Somente os secretários de saúde aqui. A gente não tem a participação de usuários, prestadores de serviço, tá? Então, não é uma instância colegiada, beleza? Letra E, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Mais uma vez, uma parte aqui que envolve o governo, só o governo. E o Conselho Nacional de Saúde? O Conselho Nacional de Saúde, sim, é uma instância colegiada, mas esse Conselho Nacional de Secretários de Saúde, não. Porque aí já é uma esfera onde a gente só tem a participação de gestão. Dentro desse primeiro artigo, a gente ainda vai ter os parágrafos lá detalhando o funcionamento das conferências e dos conselhos de saúde. Muita atenção aqui, porque essas diferenças entre o conselho e a conferência despencam nas provas. Primeiro parágrafo vai falar sobre a conferência de saúde. A conferência de saúde vai se reunir a cada quatro anos. Então, essa é a periodicidade com que acontece uma conferência de saúde. E dentro dessa conferência, a gente vai ter a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde. Então, uma das finalidades da conferência de saúde é fazer a avaliação da situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, as conferências de saúde são eventos deliberativos que ocorrem aqui a cada quatro anos, certo? Muita atenção aqui, porque onde tem número tem questão. Se é uma instância que existe em todas as esferas de gestão, então ela vai acontecer a cada quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal, beleza? Então, essas conferências reúnem representantes dos diferentes segmentos aqui sociais, de vários segmentos sociais. Então, a gente vai ter usuários do SUS, prestadores de serviço, profissionais de saúde e representantes do governo. Essa participação aqui dos diferentes segmentos da sociedade civil é essencial para que as conferências de saúde sejam representativas e democráticas, né? Então, os representantes aqui dos usuários do SUS são responsáveis por levar a voz da população para as conferências. Os representantes dos prestadores de serviço vão ser responsáveis por trazer a perspectiva dos profissionais que trabalham na área da saúde. Os representantes dos profissionais de saúde são responsáveis por trazer também a perspectiva da categoria profissional. E os representantes do governo são responsáveis por garantir a participação do Estado aqui dentro das conferências. E aí você vê que fala que as conferências de saúde existem para quê? Para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Então, uma das principais atribuições aqui das conferências de saúde é avaliar a situação de saúde da população. De que forma essa avaliação aqui vai acontecer, né? De que forma a gente vai conseguir fazer isso? Essa avaliação vai ser feita a partir de dados, de informações coletadas pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde. A partir da avaliação aqui da situação de saúde, as conferências de saúde irão propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis aqui correspondentes. Essas diretrizes são importantes para quê? Para orientar o planejamento e a execução das ações de saúde, né? E aí fala aqui também que as conferências são convocadas pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Traduzindo em outras palavras, as conferências de saúde são convocadas pelo próprio Poder Executivo, mas também podem ser convocadas de forma extraordinária pela própria conferência ou pelo Conselho de Saúde ali na esfera correspondente. No parágrafo segundo, a gente tem então sobre o Conselho de Saúde, que diz que o Conselho de Saúde, em caráter permanente deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Vamos também esmiuçar aqui este conceito dos Conselhos de Saúde. Então, os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e deliberativos que representam a sociedade civil aqui na gestão do Sistema Único de Saúde. Então, é permanente por quê? Porque o Conselho vai acontecer sempre. A gente não vai ter o Conselho acontecendo a cada quatro anos igual às Conferências de Saúde. O Conselho de Saúde tem uma periodicidade de reuniões, de encontros, que geralmente são até mensais. Então, o Conselho de Saúde é permanente e deliberativo. Por quê? A gente tem a deliberação aqui de vários aspectos dentro do Conselho, inclusive de decisões. Esse órgão é composto, então, por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Então, a gente vai ter também a representação aqui de todos os segmentos da sociedade civil. A gente vê aqui que fala que o Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde dentro da instância correspondente. Isso significa que os conselhos participam aqui da definição de prioridades, da elaboração de planos e programas e também da avaliação das ações de saúde que são desenvolvidas ali dentro da instância. E fala que, inclusive, isso envolve os aspectos financeiros e econômicos. Então, os conselhos de saúde também atuam nos aspectos econômicos e financeiros da política de saúde. Eles participam da definição do orçamento do SUS e do acompanhamento da execução ali das ações de acordo com o orçamento previamente ali definido, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, as decisões do conselho de saúde são homologadas ali pelo chefe do poder legalmente constituído na esfera correspondente. Isso significa que o governo é obrigado a cumprir também as decisões dos conselhos de saúde, porque essas decisões são, inclusive, homologadas pelo governo para realmente serem aplicadas. Para facilitar a sua vida, eu preparei um esqueminha que compara aqui as conferências de saúde e os conselhos de saúde com as principais características. Então, é apenas para você aí reforçar o conhecimento, tá? Então, de um lado, a gente tem as conferências de saúde que, como a gente viu, se reúnem a cada quatro anos. Diferente disso, os conselhos são de caráter permanente e deliberativo. Ambos são órgão colegiado, né? Na conferência de saúde, fala que a gente vai ter representação de vários segmentos sociais. No conselho de saúde, a gente vai ter, dentro da composição desse conselho, representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. As conferências de saúde avaliam a situação de saúde, propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. E, diferente disso, os conselhos de saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive aqui nos aspectos econômicos e financeiros. A conferência de saúde é convocada pelo poder executivo ou, extraordinariamente, pela própria conferência ou pelo conselho de saúde. E os conselhos de saúde têm as suas decisões homologadas aqui pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, apenas um quadro comparativo para facilitar a sua vida na hora dos estudos, tá? Vamos ver também um exemplo de questão para você ver como que essas características das conferências e dos conselhos de saúde são cobradas aí pelas bancas. A questão diz o seguinte, a Lei nº 8.142, de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Sobre os conselhos de saúde e ao que a lei aborda, analise as afirmativas e identifique as corretas. Então, olha só o teor do enunciado. O enunciado está sendo bem específico, pede sobre os conselhos de saúde, beleza? E aquilo que a lei aborda sobre o conselho de saúde e pede aqui depois a afirmativa correta. É importante você destacar no enunciado qual é o conteúdo que a banca está pedindo de você, porque isso vai trazer aqueles flashes na sua memória para você lembrar do conteúdo, tá? Então, vamos aqui analisar as afirmativas. Os conselhos de saúde reunir-se-ão a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais. Olha só como que as bancas adoram confundir vocês, porque, na verdade, quem se reúne aqui a cada quatro anos é as conferências de saúde, tá? Não são aqui os conselhos de saúde, são as conferências de saúde. São as conferências de saúde que se reúnem a cada quatro anos. a gente vai ter, sim, a representação dos vários segmentos sociais, mas os conselhos de saúde têm caráter permanente e deliberativo, tá? Então, a banca aqui trocou conselhos de saúde por conferências de saúde. Então, afirmativa aqui, falsa. A representação dos usuários nos conselhos de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. A gente vai ver já já sobre essa questão da paridade, tá? Desse conceito de paridade, mas basicamente quer dizer que o número de usuários que a gente vai ter dentro do conselho de saúde será o mesmo número se comparado com os outros segmentos sociais. Então, se a gente tem, por exemplo, 50% de representantes do governo, dos prestadores de serviço e dos profissionais de saúde, os outros 50% serão os usuários do serviço de saúde, porque os usuários têm que ter essa composição paritária em relação aos outros segmentos, tá? Então, essa afirmativa está correta, mas já já você vai entender isso aqui bem melhor. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Perfeito, né? Isso aqui é exatamente a descrição total aqui do funcionamento dos conselhos de saúde, como a gente acabou de ver. Avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo poder executivo. Quem faz essa avaliação aqui da situação de saúde e propõe diretrizes são as conferências, tá? Conferências de saúde, não são os conselhos de saúde, beleza? Então, olha só como fica fácil se você sabe diferenciar aqui essas duas instâncias colegiadas. O conselho de saúde tem caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Perfeito, né? Isso aqui é exatamente as características de um conselho de saúde. Então, estão corretas somente as afirmativas 2, 3 e 5, né? Então, aqui, ó, gabarito, letra A, porque a banca pede a afirmativa correta. Então, isso aqui é apenas um exemplo de questão, mas a gente tem várias outras formas que as bancas colocam aqui este conteúdo para vocês, tá? Prosseguindo aqui para a nossa lei, no parágrafo 3º nós vamos ter que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, dentro do Conselho Nacional de Saúde, que está lá na esfera federal, a gente vai ter representações aqui do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e também do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Essa representação do CONAS e do CONASENS no Conselho Nacional de Saúde é um exemplo de como que a participação social é garantida dentro do SUS, né? Os gestores estaduais e municipais são responsáveis aqui pela execução, por executar a política de saúde nos seus respectivos níveis de governo. A participação deles no Conselho Nacional de Saúde garante que as necessidades e as demandas da população sejam levadas em consideração na hora de formular as políticas de saúde, beleza? Prosseguindo, nós temos um parágrafo quarto sobre a questão da paridade que eu falei pra vocês na composição aí das instâncias colegiadas. No parágrafo quarto, a gente vai ver que a representação dos usuários dentro dos conselhos de saúde das conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Essa palavrinha aqui paritário significa que o número de representantes dos usuários será igual ao número de representantes dos demais segmentos. Então, isso aqui vai ficar prático pra vocês já já, mas é só vocês pensarem. Quais são os demais segmentos? São o governo, os prestadores de serviço e os profissionais de saúde, né? Isso aqui são os outros segmentos. De um lado, a gente tem os usuários e do outro lado, a gente tem esses outros segmentos. Então, essa palavra paritário significa o quê? Que o número de pessoas que estarão representando aqui os usuários tem que ser igual ao número de representantes dos demais segmentos do governo. Então, de um lado, a gente vai ter 50%, que vai equivaler aqui a todos esses outros segmentos e aqui os usuários, que serão os outros 50%. Então, o número de usuários é exatamente igual ao número de representantes dos demais segmentos. Então, composição paritária significa que a soma dos representantes aqui dos usuários de saúde vai ser igual à soma dos representantes dos trabalhadores de saúde e dos representantes aqui dos gestores e prestadores de serviços do SUS, tá? No parágrafo 5º, a gente vai ver que as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovadas pelo respectivo conselho. O que é um regimento próprio? É um documento que estabelece ali as regras de funcionamento de um órgão ou de uma entidade. Então, a organização e as normas de funcionamento das conferências de saúde e dos conselhos de saúde também devem ser aprovadas pelos respectivos aqui conselhos. Isso é importante para garantir a autonomia dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. A gente tem, inclusive, uma resolução que vai falar só sobre o funcionamento aqui dos conselhos de saúde, que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde número 453 de 2012. Essa é uma resolução que vai tratar sobre todas as diretrizes para instituir, reformular, reestruturar e sobre o funcionamento dos conselhos de saúde. Então, esmiuçando um pouquinho mais ali o conceito da paridade, como eu falei para vocês, a composição paritária, então significa isso, que a gente vai ter 50% de representações dos usuários, esses usuários podem estar representados na forma de sindicatos, associações, movimentos sociais e os outros 50% serão os representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde, que ainda dentro desses 50%, eles estarão distribuídos em 25%, médicos, enfermeiros, sindicatos e conselhos profissionais e os outros 25% das instituições filantrópicas ou conveniadas e representantes do governo. Então, tudo é paritário, a quantidade final de usuários é exatamente a mesma quantidade final dos representantes dos outros segmentos aqui da sociedade civil, tá? Isso é basicamente o que a gente chama de composição paritária, beleza? E aí, vamos então ver também um exemplo de questão para vocês verem como isso pode estar na prova. Ao se falar da lei 8.142 de 90, em especial, quanto aos tópicos acerca dos conselhos de saúde, nota-se, dentre outras regras, a importância da definição das representações. Em especial, na representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências, deverá ser, por força da lei, salientada uma característica especial, esta que está corretamente indicada na alternativa. Olha só, está pedindo sobre essa característica especial aqui, em relação à composição, à representação aqui, dos usuários dentro dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Você já sabe que essa característica especial é essa composição paritária, beleza? Mas vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Será proporcional em relação ao conjunto de vagas disponíveis considerando as ocupadas? não tem nada a ver. A gente não fala aqui em vagas, a gente fala em composição, tá? A gente não fala em vagas, vaga para conselho de saúde, vaga para conferência, não. E não é proporcional, tá? A gente fala de paridade, né? Então, será paritária, mas isso aqui não tem nada a ver, não se aplica ao que a gente vê dentro da lei, tá? Letra B. Será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos? Perfeito. A representação dos usuários aqui será paritária em relação aos outros segmentos, tá? Então, este é o nosso gabarito, beleza? Isso está reforçado lá dentro da lei. Então, 50% vai ser de entidades e movimentos representativos de usuários e os outros 50% serão representantes dos demais segmentos. Letra C. Será paritária, ok? Em relação a outros segmentos da sociedade civil, excluindo-se o setor público? Não, tá? A gente não vai ter isso aqui de exclusão do setor público. Vai envolver inclusive o governo aqui também dentro dessa composição. Letra D. Não terá representação, mas deverá ser ouvida por meio de parecer consultivo emitido por entidade ligada à sociedade civil. Nada a ver, né? Claro que a sociedade aqui vai ter representação, os usuários farão essa representação dentro das instâncias colegiadas. Letra E. Tal representação comporá um terço das vagas disponíveis. Nada a ver, tá? Não é um terço de vagas disponíveis, mas sim uma composição paritária aqui em relação ao conjunto dos demais segmentos, tá? Então agora você já entendeu perfeitamente essa parte da lei 8.142 que fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Eu vou trazer para vocês depois uma outra aula onde a gente vai ver a outra parte dessa lei que fala sobre as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na saúde. Se você quiser ter um estudo mais completo de toda a legislação do SUS, vai para o nosso site, confira o nosso ebook com o estudo completo deste tema. Acesse agora enfrenteinformagem.com.br Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas. e se você gostou do SUS. Tchau.